Oi meus amores, tudo bem? Quando eu começo o vídeo assim, sem maquiagem, com essa cara maravilhosa, vocês sabem que é a resenha de algum produto de pele. E hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de uma base que eu acho que tá bem famosinha e eu tô muito curiosa pra testar essa base, que eu já vi algumas resenhas, alguns posts falando sobre ela e todo mundo falando muito bem, então eu fiquei muito curiosa pra testar essa base, que é essa base aqui da Berlin, de um mate. Ó, essa aqui. Então eu tô bem curiosa pra testar essa base, eu paguei 22 reais da minha, mas eu sei que em outras cidades essa base custa 10 reais, mas aqui na minha cidade vocês sabem, já falei pra vocês que aqui as cores são tudo mais caras, então fazer o que, né gente? Então é isso, eu tô sem lado no rosto, só lavei o rosto mesmo, tirei a maquiagem que eu tava antes e aí passei sabonete e tal, e aí agora eu tô pagando. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, espero que essa base também funcione. Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, que ajuda muito na divulgação. Também se inscreve no canal aqui embaixo, multa-se inscrever-se, também ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. E também me sigam no Instagram, gente, que eu tô sempre postando coisas por lá, interagindo com vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá com a Pai César. Até! Então, gente, vamos lá. Essa base aqui, ela tem 40 gramas e a minha é a... deixa eu ver qual cor é essa... É a cor 1, é a mais clarinha, obviamente, né? A gente teria que ser a mais clara. Vamos ver a consistência dessa base, o cheirinho. Ó, ela vem lacradinha. Cheiro normal de base mesmo. Vamos ver se ela é... Vixe, eu acho que ela vai ficar escura pra mim, gente, sinceramente. Aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas aqui, ó, ela tá meio escurinha. Então, eu não sei se ela vai ficar muito escura pra mim ou não. Mas ela parece... ó, ela não é muito líquida, não. Ela é bem consistente, porque eu coloquei aqui e ela continua intacta, não caiu da minha mão. Então, vamos lá, né, gente, testar essa base e ver se tá certo. Eu vou fazer o teste agora e aí depois eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, meu rosto tá muito vermelho, sei lá. Vamos lá. Vou pegar esse daqui da minha mão. Ó, gente, esse lado tem base e esse lado não. Dá pra ver que a cobertura dela é boa. Eu gostei, ó, da cobertura é boa. Mas ela tá bem vermelhinho. Esse lado me cobre bem. Eu acho que com essa base dá pra gente ir construindo camadas, sabe? Então, é uma coisa boa, vamos ver. Ó, ela é bem molhada, tá bem molhada ainda. Mas aqui na minha cidade tem aquele agravante de ser bem quente. Tá uma base, demora uma vida e meia pra secar. Mas tá bom. Vamos esperar secar e ver. Vou passar do outro lado do rosto. E vamos ver o resto. Ó, gente, terminei de aplicar dos dois lados. Olhando aqui pra mim, não sei se tá aparecendo isso pra vocês ou não. Mas ela tá parecendo que tá bem oleosa na minha pele. Tipo, nessa região aqui, assim. E aqui também, na região mais perto do nariz, aqui, assim. Ela tá parecendo que tá bem oleosa. E eu não gosto disso. Mas vamos ver se ela seca e fica mate. Vou esperar um pouquinho pra ver se ela dá uma secada. Vou fazer o teste pra ver se ela transfere ou não. Então vamos lá, gente. Eu acho que ela já deu uma secadinha. Vamos fazer o teste do papel. Tô com o papel higiênico aqui. E vamos ver se ela transfere. Infelizmente, gente. Eu não sei esperar pra vocês verem, ó. Ó, mas ela transfere bem, ó, pro papel. Infelizmente. Mas, assim, minha pele também é oleosa e tudo mais. Agora eu vou terminar toda a maquiagem. Vou ficar algumas horinhas com essa base e ver o que que dá. Vou terminar a maquiagem e eu volto pra falar com vocês, tá? Ó, gente. Terminei toda a maquiagem. Ela, com a maquiagem toda pronta, é uma base muito boa. Depois ela deu uma secada, assim. Eu não sei se ela tá tão mate. Mas eu gostei da cobertura dela. Achei bem ok. E eu acredito que dá pra construir camadas. Por enquanto, eu ainda gostei da base. Vamos ver agora com o pó se ela vai transferir. Vamos lá. Tô com um papelzinho aqui. Vamos lá fazer. Ó, gente. Ela transfer... Ó, gente. Ela transferiu, mas bem, 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 bem pouquinho mesmo. Então, com o pó, ela fica bem mate. Porque, assim. Sinceridades. Eu não vou usar a base sozinha. Eu vou passar um pó sempre. Porque, como eu já falei pra vocês milhões de vezes, minha pele é muito oleosa. Então, eu preciso passar um pó. Então, a gente tem que ver também o resultado dela com o pó. E, por enquanto, eu gostei bastante dela. Agora, é duas e seis. Mas eu acabei a maquiagem agora. Eu vou dar uma saída. E aí, depois eu volto. Na hora que eu cheguei em casa, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá a evolução da base. Se ela tá craquelando, se tá oleosa, essas coisas, tá bom? Então, eu vou sair agora e depois eu volto pra mostrar pra vocês as considerações finais dessa base, tá bom? Oi, gente. Agora são exatamente oito e quarenta e trinta e nove. A maquiagem está assim, ó, gente. Tá meio oleoso aqui. Aqui também tá um pouquinho oleoso. Mas, aqui, assim, na bochecha, que é o que é o meu maior problema, ele tá bem sequinho. Só que nessa região, que tá mais oleoso. Mas, de resto, eu gostei da base. Achei a cobertura boa. A textura dela é boa. Ela é fácil de aplicar. Vou continuar testando ela mais vezes. Mas, de primeira impressão, assim, eu gostei. E achei que vale a pena a compra dessa base, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, é isso. Me deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa base, se vocês usam, se vocês gostam. Tá bom? Então, é isso. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.